Música Estamos de volta com o Scrap MTV, está na hora da nossa entrevista com a Demi Lovato Mas pra quem não conhece a Demi, eu vou contar pra vocês Ela começou a carreira como atriz da Disney Aliás, muita gente fez isso, né? Justin, Britney, Christina Aguilera, enfim Mas hein, olha que maluco, cara Ela estava na turma do Barney Vocês lembram do Barney e seus amigos? Então, ela estava lá, ela era amiga do Barney Ela tem o Barney no Facebook? Não, mentira, não tem, mas enfim, vocês entenderam, né? E aí depois, ela fez o bombadíssimo Camp Rock Bom, aí não tinha mais volta, né gente? Porque Camp Rock estourou absolutamente E aí agora ela virou cantora e abriu o show do Jonas Brothers Eu fui até a Demi e fez uma entrevista que a gente vai assistir agora Música Demi, eu ouvi te dizer que a música foi a sua passão Mas a atriz era mais um hobby, é isso? Sim, é isso, é meio que um... É meio que um... É meio que um desafio para mim For acting e um... You get to put yourself in somebody else's life And live through them And it's kind of more for fun Who are your idols? Who are the people you look up to as an artist? I look up to Kelly Clarkson John Mayer is an incredible musician A band called Paramore, they're also really good So you have another life ambition besides acting and singing? Yes I would love to continue writing Like music and scripts, maybe a book But I also want to direct one day Like a film director, yeah That'd be like my biggest goal Those YouTube videos you do with Selena are so funny How do you get the idea from? I don't know, normally we just like... We just do it I mean like we just go on like our computers and make a video These are my girls Representing Veronica So you wrote songs with Jonas Brothers And now you're opening for their concert How do you feel about it? I feel awesome I mean they're really really great guys And they gave me this opportunity And it's been more of like a field trip with my friends Rather than like, you know, going on tour It's been a lot of fun And how about those other girls that started just like you Like Miley, Saras and Selena How do you feel about them? Do you feel like competition a bit? Or are you just friends? No, they're my best friends Both of those girls, I love them so much There might be people that are outside of our friendship That try and pin us against each other But I think like all three of us know That we have a friendship And we're all so different That we don't need competition You started your career very early And now you're a role model for girls your age How do you feel about that responsibility? I look at it more of an honor As a responsibility Because I think it's just awesome That people even look at me that way And I'm going to do my best for them But I'm not perfect And I will make mistakes And you know My two fans will stick with me no matter what And that's all that matters E aí, gostaram? Muito bacana, né? Bom, e falando aí em Jonas Brothers Cara, eu achei um site que tem vários jogos de Jonas Brothers E é meio engraçado, assim Porque aquela montagem é meio tosquinha, sabe? Tipo, meu, olha a cabeça Olha essa cabeça mal recortada Olha isso aqui, gente É uma pior que a outra Mas vou assumir, cara É divertido Inclusive eu escolhi esse Kissing Joe aqui Pra gente ver Olha que bonitinho Você joga E aí você tem que Pronto? Vai! Mas tem que beijar ele E vai beijando ele Porque afinal de contas Eu sei que vocês são apaixonados pelo Joe Opa, começou a ficar difícil Começou a parecer, tipo, vários ao mesmo tempo Mas tem que ser um pouco mais ágil Enfim, são vários joguinhos bem bonitinhos Bem fofinhos Pra você que está apaixonada por eles Olha só que legal Esse outro aqui também é bem engraçado É meio estilo Halloween Enfim, tem esse outro aqui Que você faz, tipo, uma luta de braço de ferro Tem uma versão meio Sniper Bodybuilder Que é aquela galera que é super mega forte Esse outro aqui Que você tem que andar em cima de um fio Né? Paris Uma coisa muito louca E Dance, Dance Revolution Vocês também vão gostar Porque tem aquela coisa meio de dançar bem rapidinho Tchic, 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 tchic Enfim, você que gosta de Honor Brothers Vai passar aí um tempão que eu sei E pra encerrar o programa Eu vou mostrar pra vocês um blog Que fez uma pesquisa muito engraçada Eles foram atrás das casas Que os artistas viviam Quando eles eram crianças Ou seja É pra você ver, né? Se a pessoa nasceu em berço de ouro Ou se ela realmente batalhou pra chegar lá Olha só O primeiro que eles mostram É a nossa querida Madonna Aliás, vamos ver no plasma Que no plasma fica bem maior Olha só Madonna vivia nesta casa Muito bonitinha Mas assim É simples Aliás, preciso lembrar vocês Que nos Estados Unidos As casas são todas assim Bem bonitas, sabe? O padrão lá É outra vibe, sabe? A galera realmente tem umas casas mais bonitinhas Porque são todas mais baratas De se fazer Aí, Britney Com aquela cara feliz Ela, né? Morava aí nessa casinha Toda de joelhinhos Muito simpática A terra, né? Muito legal Tom Cruise aí Uma casa linda De dois andares Gente Essa casa é muito bonita Mas é o que eu tava falando, sabe? As pessoas têm um padrão diferente Agora, por exemplo Léo DiCaprio Léo DiCaprio falava Que ele morava numa região muito violenta Tinha muitos traficantes e cafetões Ele sempre falava nas entrevistas Era uma loucura Enfim, era essa casa aí Que eu achei bonitinha Mas assim Nossos padrões brasileiros São outros, né? J-Lo morou até 1999 Aí no Bronx Nessa casinha super engraçada, né? Era uma casa muito engraçada Ela até conta, né? Nas músicas dela Bom, Michelle Obama No sul de Chicago Aí também Uma casa de tijolos simples Mas bem bacaninha, né? Aston Custer O mais engraçado da casa É da Aston Custer É que parece a casa Do The 70 Shows Lembra, gente? Tem até ali no fundo Ali um negócio de basquete Vocês estão vendo Na cantinha direita? Muito divertido, né? Pamela Anderson Morava em British Columbia, Canadá Chegou a ser garçonete E a vida dela não era tão fácil Jack Black Vivia na Califórnia Numa casinha bem grande, gente Achei essa casa bacana Hilary Swank Já vivia numa casa Bem low class, assim Ela tinha uma vida difícil Ela sempre conta aí Que a vida dela Era bem complicada, né? Que ela, inclusive Quando começou a trabalhar Era uma alegria Porque ela chegou a dormir em carro Tipo, coisa séria, assim Ela apoia a família e tal Usa o dinheiro dela Para apoio familiar Achei isso muito bacana Bom, lembrando Que todos os links do programa Estão no site do Scrap Mtv.com.br Barra Scrap A gente fica por aqui Mas amanhã tem mais Às 7h45 da noite Beijo para vocês Tchau, tchau